E aí galera, beleza? Hoje na hora tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, olha só, estamos no prólogo e negócio é o seguinte, vocês estão vendo aí, hum, hum, aqui no canto direito, direito, sei lá, velho, você está do direito, está do esquerdo, é, será galera que é possível? Zerar o GTA V, jogo tão grande, cheio de missão, em 5 minutos? Será possível isso? Bom, segundo esse canal, segundo esse vídeo, ele zerou o GTA V em 5 minutos, a gente vai assistir o vídeo dele, vou deixar o vídeo na descrição, deixei a telinha menorzinha assim, é, mas se você quiser assistir o vídeo original, ele vai ficar na descrição juntamente com o canal, e depois a gente vai tentar fazer o que ele fez, né mano, será que a gente consegue? Ó, tô aqui no jogo, será que a gente consegue zerar o jogo em 5 minutos? Então vamos dar o play aqui nesse vídeo, pra ver como que ele conseguiu. Olha lá, tá lá, tá lá o, o início, né, normal, o início nosso aqui, ó, nosso início. Destrói o extintor, olha lá, ele dá a dica ainda, ó, destruir o extintor, destruir o extintor, e agora? Espera aí, tá escrito alguma coisa ali, ele pegou um negócio ali atrás, você pegou uma chave, você pegou uma chave, aí beleza, passou, ele pegou uma chave dentro da árvore de Natal. Já pegaram o dinheiro e tal, essa parte ele deu um corte, hum, aí ó, abriu, essa porta do lado, vai abrir? Ih, tá abrindo, olha lá, o moleque eu botei na mão, ele abrindo. Sala de segurança, eu acho que eu já entrei nessa sala aí, ó, a mochila, com um ponto de interrogação. Tem uma mochila na mesa. Funciona tudo, hein, pegou a mochila. E agora? E? Mano, o que é que esse cara vai fazer? Ô, pegou. Ah, e até o alien congelado, tem um alien congelado no, no, nesse mapa. Ah, todos nós sabemos que existe esse alien aí. Ah, e foi no alien congelado. Parar o carro em cima do alien. Parar o carro em cima do alien. Que isso, velho? Olá! Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.